Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao 12º Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão do Unibave, o nosso Sempex. Esse é um evento organizado desde 2009 pelas Pró-Reitorias de Ensino de Graduação e de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Unibave. A cada ano, a sua programação vem sendo aprimorada, visando a participação efetiva da comunidade acadêmica do Centro Universitário Barriga Verde. Nesta 12ª edição do evento, temos como tema Ciência e Debates Contemporâneos, e a temática foi pensada com o objetivo de ressaltarmos a relevância da ciência. E nesse contexto, toda a programação foi organizada a fim de conhecermos e debatermos acerca da ciência, da tecnologia e as suas contribuições para o nosso cotidiano. E aí eu convido a professora Ana Paula Basso, coordenadora de pesquisa do Unibave, para dar os seus cumprimentos a todos e também nos contar um pouquinho mais de como vai acontecer essa semana. Bem-vindo, professora. Só liga o microfone, professora. Obrigada, Max. Boa noite a todos. Com grande satisfação que hoje a gente dá abertura ao 12º CEMPEX, Ciência e Debates Contemporâneos. Então, nesses três dias de evento, nós vamos trabalhar, debater essa temática e vai ser da seguinte forma. Hoje teremos duas palestras com o professor Fábio Zabotti, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC, e com a professora doutora Sandra Cocuzzo Sampaio Vessoni, que é professora e pesquisadora do Instituto Butantan. Amanhã, nossas atividades serão por áreas, com diversas palestras e mesas redondas. E na quinta, dia 28, encerramos com as apresentações orais dos artigos submetidos ao evento. Nesse sentido, desejo a todos que aproveitem ao máximo todas as atividades que preparamos para vocês. Bom evento a todos. Muito obrigado, professora Ana Paula. Eu convido agora o pró-reitor de ensino de graduação, o professor Leonardo de Paula Martins, para dar os seus cumprimentos aos participantes do evento. Uma boa noite, Marcos. Gostaria de cumprimentar a todos que fazem parte dessa nossa cerimônia de abertura. Professor Guilherme, que é o magnífico reitor do Unibave. Professor Luiz Denoni, que também nos acompanha, que é o nosso vice-reitor. Professor Dimas, que é o nosso pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão, e também nosso pró-reitor de administração. Professora Ana Paula Basso, nossa coordenadora de pesquisa. E um cumprimento especial ao doutor Fábio, que é o presidente da nossa FAPESC, que tem sido um grande apoiador aí das nossas instituições de ensino, especialmente no sistema CAF, aqui em Santa Catarina. E aproveito já a oportunidade para agradecer a sua disponibilidade e estar colaborando conosco também nesta noite. A toda a nossa comunidade acadêmica, coordenadores de curso, professores, acadêmicos, deixo também o meu boa noite e um desejo de que tenhamos aí um excelente evento. Perfeito, muito obrigado, professor Leonardo. Convido agora o pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão, professor Dimas Ailton Rocha. Boa noite a todos. E agradecer aí a presença de todos nesse nosso 12º CEMPEX, principalmente aí as pessoas que estão colaborando conosco. Agradecer a presença aí do professor Guilherme, nosso pró-reitor, nosso reitor, professor Luiz Delonio, nosso vice-reitor, professor Leonardo, nosso pró-reitor de ensino, Ana Paula, pela organização, pela dedicação toda a esse trabalho, juntamente com os coordenadores de curso e todos os envolvidos nesse processo. Ao Fábio, nosso grande apoiador aí das comunitárias, professores nessa batalha incansável aí para que a gente trabalhe com ciência e inovação no estado de Santa Catarina. Fábio é uma pessoa importante nesse processo e desejo que todos aproveitem ao máximo esses CEMPEX, principalmente em função do tema. Ciência é sempre algo atual e principalmente nos últimos dois anos, onde a gente percebeu a importância cada vez maior desse tema e o que ele pode fazer de bem para a humanidade. Muito obrigado a todos. Perfeito. Muito obrigado, professor Dimas. Convidamos agora o professor Guilherme Valente de Souza, reitor do Unibab. Uma boa noite a todos. Uma boa noite aí ao nosso vice-reitor, professor Luiz Delonio, professor Leonardo, nosso pró-reitor de ensino, o pró-reitor Dimas, nosso pró-reitor de administração, de pós-redação, pesquisa e extensão. Queria agradecer ao empenho da professora Ana Paula, todos os coordenadores do curso que vão medir os esforços para que esse evento acontecesse, mesmo de forma virtual, mas está acontecendo. Graças a Deus estamos aí com a pandemia finalizando. Esse é o nosso sentimento, o que mais nós queremos. O ano que vem estaremos presentes, que assim seja. E agradecer imensamente ao Fábio Zabotti pela sua presença, que vem a brilhantar o nosso evento, a sua palestra de abertura. E também agradecer a presença da pró-reitora de pós-graduação do Instituto Butantan, à professora Sandra Sampaio, pela palestra também, que vai vir logo após o nosso presidente da FAPESC. E nesse momento também agradecer muito e parabenizar a pessoa do Fábio, o nosso presidente da FAPESC, essa fundação que ampara a pesquisa de Santa Catarina, uma importante fundação que está aí no desenvolvimento, tanto da ciência, tecnologia e inovação. Então, é dessa forma que eu parabenizo ao Fábio, parabenizo a FAPESC pelos seus 25 anos de incentivo ao desenvolvimento do nosso Estado. E desejo a todos um excelente evento, que tenhamos aí, então, com o CEMPEX, essa 12ª edição, um sucesso e desejo um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até breve. Muito obrigado, professor Valerde. Eu convido o professor Luiz Denoni, deixa eu ver se ele está aqui e reúne conosco, que estou aqui para mim, para fazer o seu cumprimento. Professor Luiz Denoni, por favor, fique à vontade. Obrigado. Deixa eu ver se... Boa noite, professor Luiz Denoni. Sobre o seu microfone, por favor. Ainda não. O senhor Luiz Denoni, seu microfone ainda está desligado. Não? Bom. Tudo bem. Agora, acredito que sim. Agora sim. Então, só desejar uma boa noite a todos, cumprimentar o professor Guilherme, o nosso reitor, e estendo cumprimento a todos os organizadores do evento, os pró-reitores, e também cumprimentar os palestrantes dessa noite e desejar um bom evento a todos. Perfeito, perfeito. Obrigado, Denoni. Fique à vontade. Aqui, muito bem. Como já citado pela própria professora Ana Paula, o professor Leonardo também enfatizou, nesta noite nós teremos duas palestras, né? A primeira com o presidente da FAPESC, o professor Fábio Zabotti Roltausi, e, na sequência, com a professora e pesquisadora e vice-coordenadora do Butantan, a professora Sandra Cocuzo Sampaio Vessoni. Desde já, nós agradecemos aos palestrantes por suas disponibilidades e por estarem aqui conosco nesta noite compartilhando dos seus conhecimentos. A interação dos nossos alunos, dos nossos professores, nossa comunidade, das pessoas que estão participando conosco dessa transmissão poderá ser feita por meio do chat aqui do YouTube. Então, deixem os seus comentários e a gente vai providenciando aí a interação. Tá ok? Deixa eu, então, convidar o professor Fábio para entrar aqui. Oficialmente, uma boa noite, professor Fábio. E vou apresentá-lo aqui rapidamente com um pequeno mini-curriculo. O professor Fábio possui graduação em Direito, especialização em Liderança e Gestão de Instituições de Ensino Superior e mestrado em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, e ainda MBA em Gestão Empresarial pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc. Atualmente, é presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC. É vice-presidente do Conselho Superior da FAPESC, presidente do Conselho de Administração do Sapiens Park, conselheiro-diretor regional sul do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o CONFAP, e presidente do Conselho de Condôminos do PARTEC, ALFA. Integrante também do Colegiado Pleno de Gestão do Governo do Estado de Santa Catarina, é conselheiro do Conselho Consultivo do IELTSC, FIESC, conselheiro suplente do Orion Park, conselheiro do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, e da Fundação Educacional da região de Joinville, a FURG. Foi conselheiro suplente do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, órgão consultivo de assessoramento superior da Presidência da República para a formulação e implementação da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, além de ser co-criador da Agência de Inovação e Empreendedorismo da Unisul, a AGTEC. Também coordenou incubadoras de empresas, como a CRI, o Parque Científico e Tecnológico da Unisul. Atuou como conselheiro e secretário do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação da cidade de Tubarão. Foi conselheiro do Conselho de Administração da Fundação Unisul, membro do Comitê de Implementação do Centro de Inovação da região da Amurel, membro da Câmara de Inovação da CAF de 2017 a 2019, foi professor de graduação, de pós-graduação, coordenou cursos nas cidades de Sara e Araranguá, também é autor de livros. Professor, seja muito bem-vindo à Unibave, seja muito bem-vindo ao Sempex. Fique à vontade para a sua palestra. Boa noite, Marcos. Acho que a gente tem que dar uma resumidinha nesse currículo aí, ele está muito extenso aí, não precisa disso aí tudo, não. Mas obrigado aí pelo convite, obrigado aí pela oportunidade de estarmos conversando um pouquinho sobre temas tão relevantes para a instituição de vocês, para a nossa comunidade aí do Sul, mas também para o Estado de Santa Catarina e, consequentemente, também para a FAPESC. Queria cumprimentar o reitor Guilherme Valente, reitor, estivemos juntos aí, recentemente, você foi anfitrião junto com a reitora Luciana Sereta do Circuito Nova SC. Então, muito obrigado por este convite que você me formulou e espero estar à altura aí do debate junto com os estudantes, com os nossos alunos e propor alguns desafios, algumas provocações de forma recíproca. Então, eu sempre gosto, reitor Guilherme, de provocar, mas também de ser provocado, de gerar desafio, mas também de ser desafiado. Então, essa é mais ou menos a linha que a gente segue aqui na FAPESC e a gente costuma a fazer também essas provocações. Então, obrigado aí por essa oportunidade. Com certeza, com o caminhar da ciência ajudando esse processo atual do enfrentamento da pandemia, no próximo ano, com certeza, teremos mais encontros presenciais e a vida, aos poucos, vai voltando àquela normalidade, dentro de novos critérios, talvez, mas uma normalidade mais próxima daquilo que nós tínhamos antes. Em seu nome, reitor Guilherme, queria cumprimentar todos os integrantes desta mesa de abertura, Ana Paula, os pró-reitores Leonardo, Dimas, o vice-reitor Luiz Dedoni, toda a sua equipe aí de gestores, de professores, de pesquisadores da Unibaf, mas um cumprimento especial aí aos estudantes, aos professores, pesquisadores, e a todos aqueles que nos acompanham aqui neste ato, nesta reflexão do Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unibaf. Então, eu preparei um material para a gente iniciar essa discussão, se o pessoal, obrigado, pudesse colocar ali, já está. Então, eu vou tentar fazer uma reflexão, reitor Guilherme, sobre essa tríade do Ensino, Pesquisa e Extensão, é uma tríade que ela já está disposta na nossa Constituição Federal, mas não precisaria, porque nós já temos dentro do meio universitário isso como uma máxima, então, essa importante integração, interação da pesquisa, do ensino e da extensão para a formação das nossas competências, para a formação do conhecimento, e para que nós possamos ter aí estudantes vivendo uma realidade, não só de a busca do conhecimento, mas também de aplicação desse conhecimento dentro da sociedade que nos cerca. Então, dentro desse planejamento, eu queria trazer um contexto inicial e já entrar dentro da provocação mesmo, porque ao longo da história, a ciência vem transformando e sendo transformada, e ela vem transformando especialmente o mundo à nossa volta, o mundo que nós conhecíamos e que muitos de nós podemos verificar nos livros de história, podemos acompanhar nos filmes que retratam uma realidade, a gente consegue perceber o desenvolvimento da nossa sociedade a partir da aplicação da ciência, a partir da evolução do conhecimento, a partir do aprimoramento das pessoas, modificando a realidade posta. Então, a ciência, juntamente com o desenvolvimento da tecnologia e, mais recentemente, a inovação, ela realmente tem transformado a realidade da sociedade, do que nós tínhamos no passado e aquilo que nós temos hoje. E eu acredito que esse enfrentamento da pandemia, ele foi um aspecto muito visível da influência que a ciência pode ter na vida em sociedade e na transformação dessa vida em sociedade. E se a gente verificar o processo evolutivo a partir dos mecanismos industriais, e a gente remonta a história desde da indústria 1.0 até os dias de hoje com a indústria 4.0, a gente vê que, primeiro, há uma evolução constante e crescente do processo industrial que está intimamente ligado com a evolução do conhecimento do ser humano. E a universidade tem um papel essencial nisso. Quanto mais nós temos o desenvolvimento de competências, o aprofundamento do conhecimento científico, o desenvolvimento de novas tecnologias e da própria inovação aplicada ao processo, nós temos aí uma elevação do nosso potencial de desenvolvimento e desenvolvimento e do nosso potencial de inovação e aplicação desse conhecimento para a produção de novos produtos, de novos serviços e desde da mecanização lá da indústria a vapor no início do século 18 até agora a aplicação de nanotecnologia, a utilização de inteligente artificial, a biotecnologia, impressora 3D. Então, hoje nós estamos vivendo um mundo pós-internet, pós-automatização, pós-industrialização a partir da robótica e do conhecimento. estamos vivendo um mundo que é altamente dependente da evolução do conhecimento humano. Então, se a gente, se a universidade não tiver um papel dentro do aspecto de ensino e anexando ou conectando com a extensão e com a pesquisa, nós não formaremos pessoas capazes de atuar dentro desse mundo 4.0, desse mundo 5.0. Então, nós precisamos realmente de pessoas que tenham habilidades, tenham competências e tenham conhecimento para poder lidar com as novas tecnologias, com o aprofundamento do conhecimento e com a utilização desse conhecimento a partir da inserção de novos equipamentos tecnológicos tecnológicos no dia a dia da sociedade. Hoje, é possível, deixa eu pegar aqui o aparelhinho, hoje é possível a gente utilizar dentro de um aparelho celular todo um mecanismo de interação não só social, mas também de trabalho, também de financeira, também de aspecto de saúde. então, a tecnologia está muito imbricada no nosso dia a dia e a gente não pode ser, Reitor Guilherme, pessoas que dentro da evolução do conhecimento somente sejam usuários da tecnologia, usuários do processo de inovação. Nós precisamos alinhar esse conhecimento científico, a transformação do ensino e a utilização do potencial inovador para que nós possamos ser mais do que simplesmente usuários da tecnologia. A gente precisa ser agentes de transformação desse mundo tecnológico e de inovação. E nós realmente estamos vivendo uma revolução científica e tecnológica. A forma como nós vivemos, trabalhamos e nos relacionamos é totalmente diferente de alguns anos atrás. É totalmente diferente e a gente está passando por isso nesse momento agora. Nós estamos num evento que provavelmente até 2019 foi totalmente presencial. Estamos talvez do segundo ano de forma totalmente online e mesmo assim conseguindo ter essa interação, conseguindo ter uma relação de aproximação do nosso estudante, do nosso pesquisador, do nosso professor com o tema de conhecimento. Então, o aspecto dessa revolução está no dia a dia das nossas ações. Os equipamentos que estão vindo para a nossa sala de aula, eles permitem que nós tenhamos muito mais disposição de informações do que nós tínhamos há uma década atrás. Há 20, 30 anos quando a gente fez faculdade, nós usávamos a biblioteca e tínhamos que trazer um livro para uma sala de aula se a gente quisesse ter acesso a uma informação naquele momento. Hoje, essa informação está online. Hoje, essa informação na potência N vezes maior, ela está totalmente disponível num aparelho celular. Então, isso realmente potencializa esse cenário de transformação. E falando num cenário de transformação, na velocidade dessa transformação, eu trouxe dois dados aqui que eles podem ser assustadores ou trabalhar com oportunidades dentro principalmente do meio acadêmico. 85% das profissões de 2030 isso já foi dito lá em 2017, elas serão novas. Ou seja, ainda não foram inventadas, ainda não foram criadas a grande maioria das profissões que vão existir lá em 2030. Um terço da população mundial que trabalha será formada por profissionais autônomos em 2050. Com esses dados, nós podemos perceber que realmente o profissional que está passando por um todo um sistema de ensino, ele precisa da pesquisa e da inovação para que ele possa também aprender a aprender. Esse profissional que vai se formar hoje numa dessas profissões, numa dessas graduações que existem hoje, talvez daqui a 10, a 20 anos, ele vai estar atuando em outra área do conhecimento, em outra profissão, em outro tipo de empreendimento, mas aquele conhecimento que ele adquiriu é extremamente importante. E aí, Reitor Guilherme, se me permite, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou formado em Direito, atuei como advogado, como professor no curso de Direito durante muitos anos, desculpem, mas há mais de 10 anos, há mais de talvez 15 anos, eu já tenho atuado muito dentro desse ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, o que me permitiu passar dentro de uma agência de inovação por vários segmentos, desde a coordenação de incubadora de empresas até a gestão de um parque tecnológico, a estruturação e a atuação dentro de um escritório de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, culminando com o convite para que eu assumisse a presidência da mais importante agência de fomento do Estado de Santa Catarina, a FAPESC. Então, a minha formação jurídica com certeza me permite ou me permitiu estar atuando dentro dessas funções ao longo desse período, mas a minha profissão em si se alterou e hoje eu sou um gestor e um gestor que milita dentro do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Eu tenho uma passagem muito bacana, a minha filha mais nova hoje está com 12 anos e quando ela tinha 5, 6 anos a gente brincava naquele o que vai ser quando crescer e aí ela fez uma passagem para o reitor Dimas que foi muito bacana, ela disse assim, ah pai, não sei, eu não sei o que vou inventar de profissão lá no futuro e aí quando eu leio essa passagem aqui do Instituto Futuri da DEL eu vejo o seguinte, como ela estava antenada nesse meio, como essa geração ela já está antenada nesse meio mais tecnológico, mais inovativo, então ela própria com 5, 6 anos ali ela já tinha uma visão de perspectiva que talvez nós não tivéssemos lá atrás porque eu mesmo sou de uma profissão muito tradicional, o direito, a formação jurídica, atuei como advogado, então é uma profissão tradicional, mas hoje mesmo as profissões tradicionais estão sendo reinventadas e se reinventando dentro desse processo, então talvez ninguém imaginaria 10 anos atrás que um youtuber seria uma profissão e ganharia muito mais dinheiro do que algumas outras profissões tradicionais, que influenciador digital, gamer profissional, motorista de Uber, desenvolvedor de aplicativo, são algumas profissões que nós temos hoje que nós não imaginaríamos que elas existiam lá atrás, e o que vai ser lá na frente? A gente vai ter que ter psicólogo de robô, detetive de dados, como é que vai ser esse futuro aí das nossas profissões? então realmente a gente tem que se questionar se a gente está se preparando para o mundo que a gente nem sabe como vai ser, como é que é essa preparação da universidade, de um curso, de uma disciplina, como é que o professor ele prepara uma aula, como é que o professor interage dentro de um curso nessa perspectiva do que está por vir, isso é muito importante, e aqui eu fiz só um pequeno paralelo com duas figuras que eu busquei na internet, todas essas funções e novas atuações e ações dentro da indústria 4.0, e eu peguei lá uma imagem que trabalhava ali com a pedagogia 4.0, será que isso que a gente está trabalhando em educação, em ciência, na academia, dentro de uma sala de aula, ele está alinhado com essa necessidade, por exemplo, da indústria 4.0, que é uma necessidade do comércio, que é uma necessidade do serviço, que é uma necessidade do governo e da própria academia, todos esses profissionais também atuam nessas diversas outras atribuições e profissões, mas será que a gente está conseguindo evoluir dentro do nosso sistema de ensino, será que o nosso sistema pedagógico, será que a nossa educação com ciência, tecnologia e inovação, ela está preparando esses profissionais para atuarem nesse mundo 4.0, nesse mundo totalmente virtual, eu ouso a dizer que a pandemia acelerou um pouco esse processo e também colocou muita dúvida, a gente teve que abandonar a sala de aula presencial, meus colegas professores, de um dia para outro, em poucos dias a gente teve que adaptar totalmente o nosso modelo de ensino para trazer esse aluno de volta para dentro da nossa cadeia de formação, sem perder o contato, sem perder a qualidade, isso é um desafio e foi um desafio muito grande. Mas eu queria, a partir disso, começar a entrar um pouquinho também no papel que o Estado de Santa Catarina, através da FAPESC, ele pode estar interagindo com esse ambiente de academia, esse ambiente de ensino. A verdade é que a gente não tem resposta para tudo isso que a gente está vivenciando. Nós temos alguns indicativos, nós sabemos que nós temos que estudar e manter o estudo, o conhecimento, o aprofundamento das nossas teorias, dos modelos, mas a própria aplicação disso vai ter alteração ao longo do tempo. Nós estamos em tempos de formação continuada, isso não é novidade, mas aquelas, algumas das nossas funções diárias que eram mais mecanizadas, que eram mais automáticas, elas serão automatizadas, elas serão colocadas à disposição de robôs, às vezes físicos e às vezes até virtuais. Hoje a gente já tem ali o teleatendimento por sistemas de robôs que nos dão respostas, às vezes sempre muito mais rápidas, mas às vezes muito mais assertivas do que um ser humano que às vezes tem que buscar uma base de dados muito gigante para poder dar essa resposta para um atendimento. Então, o analfabeto do século XXI não será mais aquele que não sabe ler ou escrever, é aquele que realmente não vai saber aprender, desaprender e reaprender. esse vai ser o analfabeto do próximo século. Então, a gente não pode ser simplesmente um usuário de tecnologia, mas alguém que intervém, alguém que conhece de forma profunda e que percebe que os novos produtos e serviços têm que estar alinhados com as pessoas e com as necessidades das pessoas e das comunidades. Então, o nosso ensino de ciência tem que ter uma relevância com a comunidade que a gente está inserido, com as profissões que aqueles profissionais vão atuar no futuro e sempre buscando e fortalecendo as pessoas no papel da sociedade. Eu acho que esse já é uma premissa das nossas universidades, mas com certeza ele vai ganhar força cada vez mais. Então, a gente precisa realmente buscar essa interação dentro do processo de conhecimento. Então, o nosso foco não vai mais ser necessariamente nos problemas, mas nas soluções, na capacidade de tomar decisão, na capacidade de comunicação, na capacidade de formar redes para que a gente possa estar solucionando os problemas que permeiam a nossa sociedade. Sem falar, e aí novamente eu trago a questão da pandemia, sem falar nessa educação no pós-pandemia. Como é que será a produção de ciência, como é que será a produção de ensino e de extensão no pós-pandemia? A gente sabe que tem muitas instituições que migraram para o sistema online, nós temos algumas que estão no sistema híbrido, algumas que voltaram para o sistema presencial e outras que só estão no sistema online. e algumas que nem conseguiram interagir com alunos dentro desse período. Como é que será essa nossa educação pós-pandemia? Teremos ou manteremos esse sistema híbrido? Teremos uma avaliação para ver se conseguimos gerar um conhecimento mais aprofundado, gerar produtividade, gerar novas competências a partir desse sistema? Hoje nós temos oportunidade de ter essa inseração como a gente está tendo aqui nesse momento. Eu estou aqui em Florianópolis, originalmente, conforme havia combinado com o reitor Guilherme, eu estarei em Rio do Sul, mas por uma demanda aqui do governo eu acabei não conseguindo me deslocar a Rio do Sul, fiquei em Florianópolis e vocês estão aí em Orleães e na região assistindo e a gente interagindo. isso pode ser altamente importante, a gente pode trazer pessoas de outras partes do país, de outros países para interagir conosco, às vezes ampliando muito o leque de oportunidades e de conhecimento que às vezes nós teríamos ali numa sala de aula presencial onde o deslocamento, o custo de deslocamento seria muito difícil. E aí, assim, eu trago então um pouquinho desse aspecto da participação da FAPESC dentro do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, dentro das nossas universidades, que eu acho que tem muito a ver com esse momento, tem muito a ver com o tema que a gente está trabalhando e para isso eu vou falar um pouquinho aqui da FAPESC, da sua história, da sua jornada e algumas, fazendo algum correlacionamento com aquilo que a gente tem dentro do tema deste evento. A FAPESC, ela nasceu em 1997 como uma fundação de amparo à pesquisa e tecnologia naquele momento, ela foi originada a partir de um fundo que era o FUNCITEC, ela manteve, inclusive, o mesmo nome durante um período, mas o fundo foi extinto em 1997 e em 1997 foi criada a fundação. Só para que vocês tenham uma ideia, a FAPESC, que é a nossa co-irmã mais velha, ela é de 1960, então, de 60 para 97, nós temos muitos anos aí de maturidade, de evolução, de investimento, por exemplo, no estado de São Paulo. Então, estamos correndo atrás da Santa Catarina, mas mesmo assim, temos indicadores aí muito positivos. Muito por esse, essa adaptabilidade que as nossas universidades, nossos pesquisadores têm tido é de conseguir gerar esse ensino com pesquisa, com extensão e com inovação, a partir das comunidades regionais em todo o estado de Santa Catarina. Então, de 97 até 2022, nós teremos aí uma jornada de 25 anos de história desta fundação. A inovação passou a fazer parte da nossa atribuição e do nosso nome somente em 2011, então a gente tem 10 anos aí de inovação, e nesse último período e eu tenho tido a oportunidade de conviver com o reitor Guilherme, com alguns dos professores ali, o professor Dimas, de forma mais próxima nesses anos aí à frente da FAPESC, a gente tem procurado ampliar as nossas oportunidades de fomento, gerar novas conexões e realmente subsidiar o desenvolvimento da pesquisa, da inovação, a partir também das nossas universidades. O nosso desafio, a nossa missão é promover o ecossistema catarinense de ciência, tecnologia e inovação por meio de fomento, mas também de conexão e de integração dos agentes, também conectando aí os nossos pesquisadores, as nossas universidades com as nossas empresas, com o governo e com as oportunidades aí de desenvolvimento de pesquisa e de novos empreendimentos. E o nosso objetivo fim, aquilo que faz parte do nosso foco, do nosso propósito, é também gerar o avanço de todas as áreas do conhecimento, o equilíbrio regional, o desenvolvimento econômico sustentável e a melhoria da qualidade de vida do cidadão catarinense, ou seja, também o desenvolvimento social. Então, isso, meus amigos, ele faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte da interação da FAPESC com toda a comunidade do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação aqui do nosso estado de Santa Catarina. E a gente faz isso através de inúmeros programas que a gente busca gerar e transferir conhecimento, interagir a partir das competências das empresas, das organizações públicas, das instituições de ensino, gerar desenvolvimento de novos produtos e tecnologias que tragam soluções, que tragam valor para o nosso mercado, a formação de pessoas e o desenvolvimento de pesquisa e inovação, isso não só na graduação, mas também no nível de mestrado, de doutorado e de pós-doutorado. As nossas macro linhas de atuação, elas passam pela pesquisa, pela formação de pessoas e concessão de bolsas, pelos eventos de difusão de ciência, tecnologia e inovação, os prêmios, a cooperação internacional e a inovação propriamente dita. Então, nós somos, no Estado de Santa Catarina, a agência executora da política estadual de ciência, tecnologia e inovação. Cada estado da federação, ele possui uma FAP, assim como a FAPESP. Então, nós temos, como eu falei, a mais antiga e talvez a mais famosa, que é a FAPESP. No Rio Grande do Sul, aqui temos a FAPERGS, que é de 1964, a FAPEMIG em Minas Gerais, a FAPERG no Rio de Janeiro. Então, cada estado aí tem uma FAP que apoia o desenvolvimento de pesquisa e de inovação. Aqui, só para que os nossos estudantes, pesquisadores e professores tenham uma ideia, a gente tem procurado ampliar ao longo dos últimos anos, desde que a gente assumiu a gestão, as oportunidades de fomento dentro daquelas macro linhas de atuação. e isso a gente faz incorporando novos recursos, desenvolvendo novos programas que façam sentido para a comunidade de ciência, tecnologia e inovação, para os nossos atores e para as diversas regiões do estado de Santa Catarina. Então, quando a gente amplia o número de chamadas públicas, e agora, no ano de 2021, nós já lançamos 44 chamadas, no ano de 2020, mesmo com pandemia, foram lançadas, desculpem, 34 chamadas públicas, o mesmo número dos quatro anos da gestão anterior, isso não significa dizer que a FAPESC quer trazer, elevar somente o número de chamadas públicas. O que nós queremos com isso é possibilitar um maior acesso ao ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Nós queremos, utilizamos como estratégia a isonomia no tratamento, desenvolvendo chamadas públicas para isso, buscamos resultados e impactos em todo o estado de Santa Catarina. Nós queremos gerar oportunidades, quando a gente lança 44 chamadas públicas, para todos os atores da nossa comunidade de CTI, ampliando recursos, ampliando conexões, regionalizando as oportunidades, agindo com transparência, com legalidade e com moralidade, para que a gente tenha desenvolvimento regional, econômico, social, sustentável. Então, quando a Unibave submete um projeto de pesquisa dentro de uma chamada pública da FAPESC, tudo isso faz parte dessa estratégia. A gente possibilitar que uma universidade que está no interior do estado, uma universidade que não está entre as maiores universidades do estado, que ela também tem acesso a recursos, que ela também tem acesso a oportunidades, que os estudantes da Unibave possam fazer novas conexões, possam ter recursos para pesquisa, para iniciação científica, para bolsa, e com isso gerar interação efetiva entre ensino, pesquisa e extensão. e a inovação se enquadra ali de forma transversal em todos esses processos, mas como resultado talvez ali na parte de extensão. Aqui a gente tem um pouco da dimensão em termos de valores, para que a gente veja que está paritário a utilização de recursos nas diversas áreas do conhecimento. Esse slide é muito bacana porque ele mostra a interação que nós temos com atores importantes, regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Todas essas logos aqui são de parceiros em programas e editais da PAPESC. Ou seja, com todos esses parceiros aqui nós temos algum programa que a gente desenvolve, uma bolsa, um projeto de pesquisa, um projeto de intervenção, um programa de inovação. Então, todos esses parceiros aqui desenvolvem junto conosco ações e programas de ciência, tecnologia e inovação. Estamos hoje consolidando mais de 300 grupos de pesquisa nas diversas instituições do Estado. Alguns nasceram com apoio inicial aqui da PAPESC, outros se consolidaram, obtiveram recursos para desenvolver as suas pesquisas. E se a gente tem 346 grupos de pesquisa, a gente multiplica esse número por 4 ou 5 integrantes, a gente vê que a gente tem um número significativo de pesquisadores envolvidos dentro desse processo de grupo de pesquisa. A Rede Catarinense de Centros de Inovação, e aqui tem o link da página do site, que a gente tem bastante informação lá no site da rede, é um importante equipamento de conexão dos atores locais, da comunidade regional, dentro da tripla ou quádrupla hélice, então envolvendo o governo, academia, sociedade civil organizada e setor empresarial, para que eles possam estar cooperando nas regiões e cooperando junto com as outras regiões também, e que a competição possa acontecer entre Santa Catarina e os outros estados e as outras nações, e não entre as regiões. Então, esse é um mapa que mostra os centros de inovação que já estão atuantes, aqueles que estão em verdinho, os em amarelo, eles estão em construção e finalização da obra, e os dois em vermelho, o Brusque, São Bento do Sul, eles estão mais da metade construídos, mas eles tiveram problemas aí em licitação, então eles vão demorar um pouquinho mais. Mas essa é um pouco da nossa rede de centros de inovação, que tem as universidades parceiras de todos esses centros, aqui vocês conseguem visualizar um pouquinho da conexão dos centros com as universidades existentes no estado de Santa Catarina, as IES que fazem parte das ICTs de Santa Catarina, que estão conectadas com os centros, aqui uma pequena imagem dos nossos centros, e nos últimos dois anos, desculpa, nos últimos três anos, a FAPESC tem investido de forma muito significativa no centro de inovação. Foram mais de 22 milhões para os 15 centros, mais de 26 incubadoras, com mais de 10 editais focados nessa interlocução, de geração de novos empreendimentos, de conexão, de formação de pessoas, de criação de novas startups, empresas, então o centro de inovação tem feito um papel aí, é muito importante nessa conexão desse ensino 4.0 ou 5.0, dessa nova conexão, desse novo ensino, que o futuro das nossas organizações acadêmicas estão pensando muito. Então, utilizar um centro de inovação como uma sala de aula, como um laboratório, utilizar as empresas como sala de aula, como um laboratório, eles fazem parte desses desafios que o nosso ambiente possui aí para o futuro. E agora eu vou trazer dois slides para mostrar um pouquinho de alguns programas da FAPESC e que vocês possam visualizar aqui os programas ligados ao que a gente está chamando de trilha da inovação e esse outro a trilha da pesquisa. Dentro da inovação, a FAPESC nas diversas fases do processo de maturidade da inovação, ela tem apoiado com programas. Alguns estão com ações ou com resultados nas diversas fases. Por exemplo, a atuação das incubadoras de empresa, ela atua desde a parte de aculturamento até a parte de implantação e geração de startups e geração de inovação. Os NITs atuam na parte de cultura, na parte de pré-incubação, na identificação de propriedade intelectual, até a transformação dessa propriedade intelectual em novas empresas, a transferência desse conhecimento ou dessa PI para uma futura empresa para gerar inovação. Então, alguns programas ali, talvez algumas dessas logos ou dos programas vocês já conheçam, mas são todos programas que têm uma pegada de inovação muito forte, alguns a gente realiza de forma parceira, outras com recursos próprios e únicos da FAPESC. Na pesquisa não é diferente, nós temos também inúmeras chamadas de pesquisa, muitas delas já estão em execução, o programa universal é um programa muito democrático, ele apoia pesquisas básicas e pesquisas aplicadas de todas as instituições de ensino superior do Estado de Santa Catarina. O número de bolsas está numa crescente, a gente já está desenhando o programa de bolsas para o próximo ciclo de quatro anos e a gente quer crescer cada vez mais esse número de bolsas. E são oportunidades, Reitor Guilherme, que os nossos estudantes também têm para manter esse aprimoramento do conhecimento através de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Mais de 800 projetos ativos sendo financiados, sendo executados e, novamente, se a gente multiplicar o valor desses projetos, o número de pessoas, o número de cidades, nós vamos ter, realmente, uma penetração muito grande em todo o Estado de Santa Catarina. Na nossa estatística de 2020, aí eu trouxe um slide pontual, mas nós tivemos inúmeros eventos online que mudou um pouquinho a realidade, a gente pôde se encontrar pouco presencial, mas foi quase 80 mil pessoas aí, mais de 600 instituições participando de eventos só no ano de 2020. Uma outra estratégia que também é importante para o sistema acadêmico é a rede catarinense de tecnologia, RCT, que fornece links de internet para as nossas universidades, para as nossas incubadoras de empresas, para os nossos centros de tecnologia e de inovação, parques tecnológicos, além de algumas entidades sociais. Então, a rede de internet, ela talvez hoje seja um commodities, mas ela já foi um artigo muito importante para o desenvolvimento do ensino, da inovação, e cada vez mais para a geração de inovação, ela é essencial. Então, estar sem internet hoje, praticamente, a gente não consegue fazer muita coisa. No mundo pandêmico, isso é pior ainda. a gente não conseguiria nem estarmos nos encontrando se não fosse a internet. Então, esse programa é um programa que orgulha muito a FAPESC pelo fornecimento do link de internet. Eu sei que estou chegando ao final do meu tempo, eu também não quero cansar muito vocês, mas eu estou caminhando aqui para o final da apresentação. Educação e ciência, desafios, cenários e perspectivas, ou provocações também. Eu busquei em alguns documentos e extraí alguns desafios, algumas estratégias que a gente poderia estar utilizando para enfrentar esse tema da educação da ciência, enfrentar os nossos desafios e as nossas perspectivas futuras. Então, desde os desafios do ecossistema de CTI, a política de inovação, os dados da conferência, o plano de Santa Catarina, a estratégia nacional de CTI. Então, elenquei alguns documentos e busquei aí algumas informações. Então, esse é um apanhado geral. Então, eu segmentei esses temas em três frentes para os desafios, cenários e perspectivas para a universidade, para a empresa e para o governo. Então, deixei a sociedade como impacto disso, interagindo com todos, com todas as três hélices aqui, mas foquei nessas três hélices. Vou aumentar um pouquinho a letra agora, porque eu sei que estava pequenininha. Mas, para a universidade, quais são esses desafios, quais são essas perspectivas, como é que o ensino vai lidar com o nosso estudante e com as demandas que nós temos aqui, futuras? Como é que a universidade, através dos seus programas de pós-graduação, dos seus cursos, ele vai lidar com isso? Então, eu trouxe alguns desafios para a gente refletir sobre. Então, não quero ditar aqui um regramento, não quero aqui trazer, talvez, muitas dessas informações que eu estou trazendo, vocês já saibam e já façam parte, inclusive, do planejamento e do dia a dia de vocês, das ações de vocês, mas eu quis trazer aqui para que a gente pudesse refletir de forma conjunta. Então, quando a gente fala em educação e ciência e desafios para as nossas universidades, a gente tem que pensar como que a universidade vai auxiliar na criação de novas startups, de novas empresas, a partir da sala de aula, a partir do TCC, a partir de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado. A FAPESC lançou e tem, se eu não me engano, três projetos da Unibave, reitor Guilherme, o Programa de Empreendedorismo Universitário Inovador, justamente para enfrentar isso, permitir com que a universidade tenha recursos em alguns programas para aproximar o ensino, aproximar a sala de aula desse desafio aí de gerar novas oportunidades. Como é que a gente forma pessoas que atendam as demandas da sociedade? E lembrem, é pessoas que vão atender uma demanda que a gente não sabe qual é, de uma sociedade que está em constante evolução e de uma formação que, talvez, daqui a cinco anos não exista mais. Então, esse é um grande desafio para a educação e para a ciência dentro das perspectivas das nossas universidades. Como é que a gente faz a transversalização da inovação e do empreendedorismo nas nossas disciplinas, nos nossos cursos? Como é que a gente promove a ação com foco em demanda regional? com foco no ator local? Como é que a gente interage com aquela comunidade local? Com a prefeitura do nosso município? Com as empresas da nossa região? E produz ciência básica, produz ciência aplicada, gera conhecimento, gera produção de solução do problema da sociedade. A CAF está desenvolvendo um programa muito bacana que é a Plataforma ON, que é uma plataforma de interação, uma plataforma que vai juntar o provedor de solução que está dentro da universidade com o demandante que está lá na sociedade, que é o empresário, que é a sociedade civil organizada, que é o setor governamental. Como que a gente traz isso para o nosso processo de educação? Como que a gente interage com uma plataforma desse tipo e coloca os nossos pesquisadores e os nossos estudantes para ajudar a resolver esse problema, para interagir com essas empresas? Como é que nós estruturamos e promovemos a atuação de núcleos de inovação tecnológica, de cubadoras de empresas? Como é que a Unibave está interagindo com o Centro de Inovação Regional que está ou em Criciúma ou em Tubarão? São alguns desafios que nós temos para as nossas universidades. Só que eu queria destacar dois especiais. Um é realmente a gente precisa formar, atrair e reter talentos. Então, não só formar os nossos talentos, a gente precisa atrair também talentos de outras regiões, de outros países para as nossas regiões, para as nossas universidades. E a gente precisa reter aqueles talentos que estão na nossa região e que querem ter oportunidades. A gente precisa inovar sempre e ter foco nas pessoas. As pessoas, elas são o fator crítico de sucesso de qualquer organização. Então, o foco precisa ser nas pessoas. e na empresa, quais são esses desafios que a educação e a ciência tem em relação à empresa? Primeiro, talvez o maior deles, essa aproximação da academia. Então, a empresa, desculpe, precisa se aproximar da academia e levar os seus problemas e desafios para os pesquisadores e para os estudantes. Olha que bacana, durante um semestre inteiro, o professor e aquele grupo de estudantes pode estar trabalhando com uma demanda, um problema de uma empresa aí da região. Esse é o semestre inteiro e, no final, apresentar essa solução ali para o empresário, que daqui a pouco pode contratar aquele grupo ou criar um grupo de pesquisa para trabalhar nessa solução. Como é que a gente gera cooperação com os programas de estrito-senso das nossas universidades? Soma competências? Soma pesquisadores para atuar em alguns temas que talvez a nossa universidade não tenha essa competência, mas pode estar trazendo de uma outra universidade, de uma outra região. Como é que a gente atua na internacionalização dos negócios saindo, às vezes, do microsistema de uma região e indo para outras regiões, indo para outros estados e indo para outros países? Como é que a empresa busca ativo de PI dentro da universidade e busca transferir essa tecnologia para a empresa? e aí Bom, acho que a gente teve um pequeno problema aí na transmissão com o professor Fábio. O professor Fábio já estava se encaminhando aí também para os finalmentes. De qualquer forma, a gente vai aguardar mais... Professor Fábio, acho que o senhor já está de volta em uma outra... Já estou aqui. Perfeito, perfeito. Desculpe, estão conseguindo me... Eu acho que deu problema aqui também na tela. Não, fiz tudo certo, tudo reestabelecido. Eu até achei que já estava chegando a minha hora e você já tinha me cortado, tá? Mas não, foi problema na minha internet aqui, desculpem. Não, tudo certo. Olha novamente a importância da internet dentro dessa interação hoje em dia, né? Foi propicial, foi positivo. Eu vou tentar aqui projetar novamente, só para a gente finalizar. Consegui projetar ali para mim, colocar na transmissão. É assim, não vou focar agora nas demandas de governo aqui, mas nós temos também muitos desafios dentro da educação e ciência também para o governo. E a FAPESC é talvez o maior interessado em provocar o ecossistema, através de demandas, trazendo mais recursos, trazendo mais oportunidades. Mas eu queria caminhar para a finalização e deixar com vocês... Aqui nós temos uma série de editais que nós lançamos esse ano, e são oportunidades de inovação, de pesquisa, de difusão, de formação. Temos um planejamento ainda com oportunidades até o final do ano. Nós temos algumas chamadas públicas abertas. Então visitem o site da FAPESC, fapesc.sc.gov.br. E deixo com vocês aqui a vista, a visão, esta imagem do nosso pôr do sol. Não é de hoje, hoje também deu um pôr do sol bonito, mas é um pôr do sol muito característico aqui da FAPESC, com uma vista maravilhosa que nós temos aqui na FAPESC, no final de tarde, na Bahia Norte, aqui de Florianópolis. Então, muito obrigado a toda a equipe de organização por este evento. Parabéns aí e que tenham sucesso aí nos desafios que nós temos a partir do ensino, da pesquisa, da extensão e dessa interação da ciência com a educação. Agradeço novamente o reitor Guilherme e toda a equipe aí da reitoria da Unibave, toda a comunidade científica e coloco à disposição a FAPESC aí para futuras interações. Obrigado, tenham um excelente evento. Professor Fábio, rapidamente só agradecer imensamente, sempre muito atencioso com a instituição, com a Unibave e, como sempre, um grande apaixonado aí por esse ambiente de tecnologia e inovação do estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pela colaboração nesta noite. Obrigado, Marcos. Tenha uma boa noite e bom evento para vocês. Valeu, professor. Muito obrigado. Pessoal, então, para a gente dar continuidade, então, ao nosso evento, nós vamos para a segunda palestra, a professora Sandra. A professora Sandra já está conosco. Uma boa noite, professora Sandra. Deixa eu adicionar aqui na transmissão. Obrigada. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso, professora. Seja bem-vinda à Unibave, ao nosso Sempex. Vou fazer uma fala muito breve aqui, rapidinho, apresentando a professora Sandra, que está conosco. Ela possui graduação em Biomedicina pela Universidade de Santo Amaro, mestrado e doutorado em Farmacologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pelo Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento da Universidade de São Paulo. Recebeu como orientadora o oitavo prêmio destaque do ano da Iniciação Científica, concedido pelo CNPq, pelo segundo lugar na área de Ciências da Vida. É diretora do Centro de Desenvolvimento Científico e pró-reitora da pós-graduação do Ibutantan. O Butantan, né? Então, conheço como Butantan. Além de vice-coordenadora da Escola Superior do Butantan e membro de coordenação do Laboratório Estratégico de Diagnóstico COVID-19 desde março de 2020. Cargo que eu acho que vem me consumindo, com certeza, há muito tempo. Sem dúvida nenhuma, mas eu trouxe justamente para os nossos alunos a satisfação que é, num momento crítico, você absorver a expertise, a competência desses alunos que entram desde a sua iniciação científica e hoje são profissionais que estão dentro do Instituto Butantan. Então, dentro da minha história que eu trouxe para vocês, existe essa parte dessa história também. Perfeito. Professora Sandra Cucuzo, seja muito bem-vinda ao CEMPEX. O espaço é seu. A senhora tem uma apresentação? Tenho, tenho sim. Pode compartilhar conosco ali embaixo. Hoje eu vou adicionar aí a nossa transmissão. Vamos ver se eu consigo... Eu consigo abrir aqui... Foi, né? Deixa eu ver aqui. Olha, eu abri aqui o meu PowerPoint. Mas eu não consigo... Deixa eu ver aqui. Janela... Ah, agora acho que sim. Tudo certo para vocês? Perfeito. Agora sim. Fique à vontade. Qualquer coisa, a gente está aqui à disposição. Tá ok. Marcos, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer o convite da Unibave. É uma honra para mim. E eu gosto de falar com os alunos. Eu gosto de falar de tudo que a gente faz dentro do Butantan e a participação imprescindível dos alunos. Então, realmente, para mim, é um prazer muito grande. Em particular, a Ana Paula Basso, que me deu suporte desde o contato de vocês. Dar uma boa noite, agradecer também o excelentíssimo senhor reitor, o doutor Guilherme. E cumprimentar também o doutor Fábio da PAPESC, que eu aqui acompanhei também a palestra. Então, para mim, realmente, é um prazer muito grande poder trazer um resumo do Instituto Butantan para vocês. Então, como o Marcos já me apresentou, estou à frente da diretoria do Centro de Desenvolvimento Científico. E isso é importante, eu vou mostrar para vocês porquê, aonde que é esse centro, além da parte científica, onde a gente abarca também a parte de ensino. E venho, né, nos últimos quatro anos, junto com a diretoria, trabalhando para a parte de ensino no estabelecimento da nossa escola superior. E vou falar para vocês como é que são os nossos programas de iniciação, mestrado, doutorado, e a importância desses profissionais, informação na nossa casa, o impacto na pesquisa, e agora na nova área diagnóstica. Então, o Centro de Desenvolvimento Científico, ele tem aí, a partir de 2021, seus 30 anos. Esse centro, ele traz, né, dentro da sua constituição, representatividades importantes. Então, eu sou a diretora substituta no Instituto Butantan, então, atendo diretamente ao professor Dimas Covas. Portanto, tenho representação nos conselhos. Isso é fundamental, porque nessas instâncias, a gente discute ações que refletem diretamente na parte da pesquisa e também na parte de ensino, principalmente na parte de bolsas, eu vou contar um pouquinho para vocês disso. Estou envolvida com diversas comissões e comitês que são fundamentais para que os projetos de pesquisa possam acontecer e possam trazer os alunos para dentro da instituição. E, como o Marcos também salientou, eu sou pró-reitora de pesquisa, isso é um cargo que cabe ao diretor do Centro de Desenvolvimento Científico, e, neste momento, eu sou a vice-coordenadora da nossa escola superior. Então, dentre todos os núcleos do CDC, a gente tem esse papel, nós temos os núcleos científicos e de suporte. Hoje, eu tenho 97 pesquisadores pelo Estado e, recentemente, nós tivemos a absorção de pelo menos 20 pela Fundação Butantan, muitos deles vindo justamente de uma pós-graduação junto com os pesquisadores do Butantan, sob essa orientação. E, lá na frente, eu digo um pouquinho também desses laboratórios e de que forma esses laboratórios vêm impactando na constituição de uma massa crítica científica e, também, em diversos artigos científicos e na própria constituição da pós-graduação. Então, antigamente, vocês olharem o Instituto Butantan, antigamente, o CDC, ele era chamado de DDC, ou seja, ao invés de Centro, ele era uma divisão de desenvolvimento científico. E, quando ele foi criado em decreto, em 1991, uma das principais ações, quando a gente entrou na década, no início dos anos 2000, foi justamente a participação de agências de fomento, particularmente a FAPESP, para que a gente pudesse construir projetos grandes, projetos institucionais, onde, além de vários pesquisadores de diversos setores da instituição, nós também tínhamos diferentes estudantes, estudantes, então, iniciação científica, um programa de aprimoramento, que agora é um programa de especialização, que, em São Paulo, pela Secretaria da Saúde, a gente chama de PAP, então, é um programa muito característico do Estado de São Paulo, mas que traz o graduado para dentro da instituição, ele tem, aí, por volta de um a dois anos de formação, e é o momento que ele decide se ele tem, na verdade, um aspecto para ser absorvido mais numa área de produção, ou se ele quer ir para a área acadêmica, ingressar na pós-graduação, então, é um programa muito interessante nesse sentido. E projetos que têm essa característica, eu gostaria de apresentar para vocês pelo menos três, nós iniciamos com o CAPESPID, foi uma tomada de decisão em relação a esse projeto extremamente relevante para o Butantan, foi quando o Butantan absorveu diferentes equipamentos, diferentes parques, nós conseguimos estabelecer áreas cruciais e trouxemos uma característica forte de pesquisa dentro da área de toxinologia, ou seja, estudo das toxinas, já que estamos aí dentro de um instituto onde nós temos diferentes tipos de venenos, diferentes animais de interesse médico, dada a complexidade dos acidentes, por exemplo, físico, então, o projeto já trouxe um olhar mais mecanístico, mais de entender não só a complexidade dos acidentes, né, vindo desses venenos, mas também aprimorar e começar a investigar potenciais farmacológicos desses venenos. E nesse mesmo ritmo, dez anos depois, nós tivemos o INCT Tox, o INCT Tox, na verdade, ele foi bem difundido, várias universidades tiveram, dentro do Instituto Butantan, novamente, o olhar é um olhar ligado à toxinologia, ao estudo de venenos, e daí se abriu uma maior prospecção, uma maior investigação sobre potenciais de toxinas, muito mais do ponto de vista de potencial farmacológico do que propriamente dito de estudos de efeitos locais, e esse olhar, ele se expandiu em 2012 através do CETICS, que é o Centro de Toxinas, Resposta Imune e Sinalização, que encontra-se vigente, e ele vai acontecer até 2024, pelo menos, e que realmente trouxe características fundamentais, o doutor Fábio estava falando da parte tecnológica, e esse projeto trouxe a transferência de tecnologia, acentuou o número de projetos de mestrado, doutorado e iniciação científica, junto com os pesquisadores do Instituto Butantan, e o projeto permitiu que estudos da capacidade dessas toxinas e modular sistemas, e, portanto, ter uma capacidade farmacológica fosse aprofundado e trouxesse como resultante não só algumas patentes, mas principalmente diferentes trabalhos que os alunos desenvolveram e puderam defender as suas dissertações e teses dentro do programa de toxinologia, que eu vou apresentar para vocês, ou mesmo em programas, como, por exemplo, da Unifesp e USP, onde os nossos pesquisadores também são credenciados. Então, o programa de toxinologia, o programa de pós-graduação em toxinologia do Instituto Butantan, ele nasce em 2010, e ele nasce com essa característica, de ser muito específico na área onde você traz o estudo englobando as toxinas. Então, ele é o único no país, e até porque nós tínhamos que ter uma característica que justificasse o início de um programa de pós-graduação dentro do Instituto de Pesquisa, e eu vou falar um pouquinho dos números deles, mas até 2019, nós já tínhamos 98 alunos de mestrados concluídos, 57 de doutorados, e defesas marcadas até 2019, 77 de mestrado e 27 de doutorado. Então, o programa... Pois não? Desculpa interromper. Imagina, imagina. A gente só não está conseguindo acompanhar os slides, provavelmente eles não estão passando. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Agora sim. Agora sim? Agora sim. Agora sim. Perfeito. Tá. Então, só me diz se eu, de novo, puxar para a tela, se ele muda. Ele muda? Estamos vendo. Estamos vendo a linha do tempo nesse momento. Isso. Ele está mudando. Conforme eu mexo, ele está mudando. Agora está parado. Agora está parado. Então, significa que eu tenho que trabalhar com ele aqui, ó. É, eu acho que... Na tela menor. Isso. Isso. Perfeito. Provavelmente seja isso. Provavelmente. Tá bom? Então, na hora de passar, eu diminuo para depois eu poder fazer a animação, tá bom, Marcos? Tranquilo. Qualquer coisa, eu volto aqui, professora. Por favor, me avisa, porque eu não estou vendo vocês e para mim aqui está tudo bem. Obrigada, Marcos. Obrigada. Beijo. Bom, então, esses são os programas que eu estava me referindo e, deixa eu suspender aqui, vocês estão vendo? Espera aí. Estão vendo? Marcos, está tudo bem? Está vendo a tela? Ok. Perfeito, perfeito. Ótimo. Então, junto com o programa de toxinologia, o que que... Qual foi o desenvolvimento natural do Instituto Butantan? Então, além do programa de toxinologia, um programa de pós-graduação, aonde os pesquisadores são os nossos docentes. Então, na maioria, né, do tempo, o que que aconteceu? Nós tínhamos credenciamentos em diferentes programas e, de repente, nós estávamos com um programa dentro da instituição. Além desse programa, nós temos o pós-doutorado institucional, nós temos o programa de iniciação científica, nós temos curso de especialização e o que que foi acontecendo? Nós entendemos que tínhamos que ter uma escola superior dentro do Butantan, não só para que a gente pudesse abrir novos cursos, como a gente pudesse também ter uma parte administrativa entre esses cursos, que isso é fundamental. E por quê? Porque o aluno, ele tem que ter uma característica, ele tem que ter uma identidade dentro da instituição. Então, através do início, né, da escola superior, a escola superior, ela foi criada por decreto, então, ela tem uma IES estadual, ela foi reconhecida pelo Conselho Superior de Educação no estado de São Paulo, e, através dessa escola, nós temos o crachá do aluno, nós temos toda a plataforma onde a gente tem toda a vida acadêmica do aluno, independente da área de atuação, né, do curso que ele está inscrito, então, isso, de fato, viabilizou muito a nossa interação com os estudantes e as necessidades desses estudantes. Então, qual foi a grande vantagem? O aluno, ele não tinha mais um certificado ou uma carta de recomendação do seu orientador. Ele tem hoje, né, é claro que a pós-graduação, ela tem sua característica, mas esses outros cursos, ele passou a ter uma validade institucional, com cargo horário, com registro, e isso a gente entende de ser de extrema importância para a vida acadêmica do aluno. E junto com a criação da Escola Superior, nós trouxemos, dentro do programa de pós-graduação, que é acadêmico, né, doutorado e mestrado em toxinologia, nós trouxemos o mestrado profissional em biotecnologia e bioprocessos. E isso já fazia parte do mesmo pensamento que o professor Fábio colocou na apresentação dele, da necessidade da formação de profissionais que pudessem atender de uma maneira muito mais rápida, muito mais direta, às necessidades de saúde pública. Então, o mestrado profissional, ele entrou em 2009, 2019, e mal sabíamos nós que em 2020 esses profissionais seriam tão importantes. Então, existe aí, né, uma sequência de eventos importantes, históricos, dentro da área de ensino do Butantan, e que a gente entendeu o quanto que isso foi realmente fundamental quando chegou aí o nosso 2020. 2020. Então, só para vocês entenderem essa dinâmica do Butantan. Então, deixa eu só ver esse aqui, ok. Então, esse aqui é só para mostrar para vocês, né, essa característica que eu estou colocando, por que que nós temos um programa de pós-graduação. Então, apesar dos sistemas, biologia animal, biologia celular, molecular, a premissa do programa é voltada realmente ao estudo de toxinas, e essa é a diferença do nosso programa para os demais programas. Esse aqui é o nosso lançamento do mestrado profissional, né, então a gente já nasceu com empresas parceiras, porque, de fato, diferentemente do acadêmico, o mestrado profissional já nasceu com o objetivo de colocar projetos que tanto interessam ao desenvolvimento fabril do Instituto Butantan, como de empresas que em parceria a nossa expertise dentro do parque tecnológico, que a gente também ajude as empresas a aprimorar processos e a desenvolver produtos. Então, realmente, o mestrado profissional, ele é muito interessante e os profissionais, realmente, né, esses alunos matriculados que são profissionais já da área, realmente fazem um trabalho incrível. Marcos, a minha tela mudou? Estamos ainda, professora, vendo a linha do tempo, agora mudou. Tá bom, ok. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos um programa, né, com o programa de mestrado e doutorado, hoje nós temos inscrito 21 em nível de mestrado, 27 em nível de doutorados, e de 2012 a 2021, nós já titulamos 89 mestrandos, né, então mestres, e 31 doutorados. Normalmente, como é que o fomento dessas teses acontece? Então, nós temos bolsas da CAPES, bolsas do CNPQ, bolsas da FAPESP, numa quantidade importante, mas mais que isso, hoje nós temos um apoio da própria instituição via sua fundação. Então, o Instituto Butantan, ele tem a sua fundação de apoio, que é a Fundação Butantan, que reconhece dentro do seu regimento essa importância desse fomento à área de ensino. Então, hoje o programa de toxinologia, tanto para mestrado quanto para doutorado, nós não temos alunos sem bolsa, e isso foi possível, principalmente porque a Fundação Butantan entrou conosco, né, nesse auxílio das bolsas em relação à CNPQ, CAPES e a própria FAPESP. E isso reflete muito positivamente porque o aluno, ele consegue desenvolver o seu trabalho com mais tranquilidade, ele consegue, principalmente os alunos que vêm de fora, consegue fazer uma programação importante, né, do início aí até o término do seu programa. Então, nós entendemos que essa ajuda institucional foi realmente fundamental para que essas teses pudessem acontecer. E quando o aluno, ele tem uma bolsa da fundação, mas ele é contemplado com uma bolsa de agência de fomento como a FAPESP, por exemplo, ele disponibiliza para um próximo ingressante. Então, realmente, é extremamente importante. Em relação à iniciação científica, nós temos aí, né, eu pedi os últimos anos, então, de 2016 até 2021, e vocês observam que é crescente o número de alunos que não... Aqui eu gostaria de chamar a atenção que é TCC defendido. se eu tirar o TCC e que é, muitas vezes, vem do estágio obrigatório e considerar o estágio extracurricular, nós temos um número até maior de alunos. Então, esses alunos são aqueles que estão ligados ao Instituto Butantan, aos laboratórios de pesquisa, principalmente para que eles possam desenvolver suas monografias ou o TCC. E, em relação a essa iniciação científica, nós temos, então, o programa curricular e o não curricular ou não obrigatório, conforme a lei de estágio estabelecida em 2010, e os alunos que são curriculares, ou seja, você tem que ter compulsória a bolsa. Nós temos o programa PIBIC e PIBIT do CNPQ e também a mesma contrapartida, nós temos o mesmo número de bolsas também via Fundação Butantan. E temos também a bolsa de iniciação científica da FAPESP. Então, todos os alunos que estiverem fazendo iniciação científica, que é o estágio extracurricular ou não obrigatório, ele tem uma bolsa de alguma dessas agências de fomento, ou mesmo da fundação, mas ele tem bolsa dentro da instituição. Então, isso, para a gente, é importante. A gente respeita a lei de estágio nesse sentido e é uma premissa da abertura do processo seletivo que nós fazemos para a iniciação científica, ela está sempre associada à abertura do edital, PIBIC e PIBIT institucional, justamente para que isso seja possível. Então, isso é uma tomada de decisão do Conselho de Ensino e a gente já vem atuando assim há pelo menos dois anos. Bom, então, a Escola Superior, eu deixei aqui o nosso link para que vocês conheçam, para que vocês vejam a quantidade de iniciativas que tem dentro da Escola Superior. Aqui eu estou colocando mais realmente a nossa história acadêmica, mas nós temos diferentes cursos, principalmente pela característica do Butantan, então, o número de alunos, de estudantes de graduação que se inscrevem em cursos, seja para acidente ofídico, seja para acidente com outros animais peçonhentos, aranha, escorpião, são professores, então nós temos um número de pelo menos 40 cursos de extensão dados pelo ano inteiro, com diversos profissionais da área da saúde, da educação, que nos procura, que se inscrevem nos cursos e participam com a gente, e de uma forma interessante, com a pandemia, não pudemos fazer os cursos presenciais, mas o que aconteceu? O curso, ele tomou conta do país, então a pessoa não interessa onde ela esteja, ela tem como participar do curso, então nós ampliamos de uma maneira muito significativa o número de inscritos nos nossos cursos, então de alguma forma, nós ficamos mais democráticos durante a pandemia no sentido das pessoas, como elas não tinham mais a obrigatoriedade de ser presencial, o número de pessoas que puderam participar realmente foi bem maior e isso foi extremamente interessante e relevante para nós. Bom, então, contextualizando novamente isso para falar um pouquinho da nossa produtividade científica, né, ligado ao pesquisador, junto com os alunos, o Centro de Desenvolvimento Científico, ele tem como missão realizar a pesquisa básica e dirigida, multidisciplinar, capaz de manter a pesquisa institucional na fronteira do conhecimento, proporcionando a formação, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal científico e respostas à saúde pública. Então, quando nós descrevemos a missão do CDC no início de 2018, não tínhamos ideia que em 2020 isso se tornaria tão forte, tão real e tão aplicado. Então, nós temos aí pilares, né, que abrigam diferentes laboratórios, a gente fala que esses pilares para a gente entender de acordo, né, com a linha de pesquisa que os laboratórios têm, então, a gente fala que nós temos laboratórios aí dentro da área de toxinologia, biologia animal, vacinologia, biologia celular e computacional, e agora nós temos também a área estratégica de diagnóstico, que aí eu vou contar para vocês qual vai ser a relevância dos profissionais absorvidos nessa área e de que forma essa área impacta diretamente com o desenvolvimento tecnológico do Instituto Butantan. E quando nós desenvolvemos essa missão e entendemos o papel do pesquisador, né, então a parte científica como um todo, o pilar do ensino, o pilar da produção, nós entendemos que através da pesquisa básica e aplicada nós temos a inovação, nós temos o desenvolvimento e nós chegamos no produto e isso é um core importante para o Instituto Butantan. Então nós temos 97 pesquisadores pela carreira e mais pelo menos 20 absorvidos recentemente pela Fundação Butantan, nós temos 14 laboratórios entre esses pilares que eu descrevi para vocês e através dessa pesquisa multidisciplinar, nós, o tempo todo, nós estamos engajados em eventos que tragam para dentro do Butantan essa integração entre as nossas áreas e a área principalmente internacional, então nós vamos receber aí o ano que vem o ICGEB e é uma parceria extremamente importante, é a primeira vez que nós teremos esse tipo de evento no país e trouxemos para o Butantan justamente pensando na importância das doenças infecciosas ligadas principalmente aí à parte viral e mais uma vez, né, com a pandemia isso se tornou muito mais relevante, então isso já foi idealizado pelo CDC era para ter acontecido em 2019 mas vai acontecer agora em 2022. Bom, então essas áreas com esses laboratórios nós temos diversas linhas de pesquisa de 2018 para cá tudo que vocês enxergarem em laranja foi o que nós começamos a absorver justamente numa resultante da integração entre as áreas não só as áreas científicas mas as áreas principalmente de produção a área fabril que geralmente você tem um problema ser resolvido e que a parte científica tem toda a capacidade de sentar e pensar sobre o problema e junto com a produção desenvolver aí mecanismos que mitigam os seus problemas ou mesmo desenvolvam competências em relação a processos e produtos em relação deixa eu só em relação a nossa produtividade nós temos aí a captação de recursos que é de uma forma bem acentuada de uma forma geral né então num ano essa tabela minha refere-se ao último ano que nós conseguimos fazer todo o levantamento na área científica agora com a retomada nós vamos fazer em relação a 2020 e a 2021 mas em 2019 até o final de 2019 quando a gente concretizou essa análise nós temos aí números como por exemplo 24 milhões em projetos de pesquisa principalmente FAPESP 1 milhão pelo CNPq 2 milhões pela CAPES nós temos 44 mil pelo BNDES fora outras agências que nós aí tivemos uma captação de recursos por volta de 12 milhões e meio então aqui dentro tanto você tem projetos temáticos como bolsas dessas agências então de fato a comunidade científica do Instituto Butantan ela consegue captar recursos de uma maneira significativa né o que com certeza reflete no reconhecimento do desenvolvimento científico feito dentro dessa instituição e dentro desse montante o CDC ou o DDC ele realmente ele capta um número bem significativo até porque nós temos um número muito grande de pesquisadores dentro desse centro né de desenvolvimento então de uma forma natural nós aí apresentamos números mais significativos em relação deixa eu só passar aqui deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar aqui a minha animação quando a gente para para pensar no número de artigos produzidos pelo Instituto Butantan uma das coisas que eu acho importante salientar para vocês de uma maneira geral nós publicamos por volta de 350 a 400 artigos por ano e dentre esses artigos nós temos destaques dos nossos pesquisadores junto com uma comunidade científica tanto nacional quanto internacional em revistas como a Nature como a PNS tivemos o destaque da bolsista CNPq uma pesquisadora do Instituto Butantan que foi a primeira brasileira a ganhar um prêmio ligado à Universidade de Oxford justamente pelo seu trabalho na área de toxinologia nós tivemos essa semana um outro trabalho aceito importantíssimo na Nature Communication e tivemos também essa semana uma tese desenvolvida dentro do Instituto Butantan que ganhou a tese destaque a tese do ano CNPq ganhado a nossa orientadora a Carol Sabaga minha vice-diretora e a pessoa que vem trabalhando comigo na Covid-19 de uma maneira absolutamente bárbara direta e além disso tudo conseguiu fazer uma tese junto com seu aluno maravilhosa e ganhou destaque do ano agora recentemente essa semana passada na verdade bom deixa eu só puxar aqui porque eu acho que aí aparece a animação Marcos se tiver aparecendo você só me diz que sim porque eu entendo que quando eu saio e volto eu consigo projetar o slide tá bom você só confirma pra mim por favor no caso né então como é que eu entendo os laboratórios como é que eu entendo qual é a linha de pesquisa de cada laboratório e eu coloquei esse slide porque na verdade a gente entendeu um mecanismo extremamente importante que a pandemia também veio acentuar mas já era uma angústia nossa anteriormente a pesquisa ela faz muito sentido pro pesquisador dentro da sua casa ela faz sentido pro aluno que vem trabalhar com a gente e aí ao longo de poucos dias ele vai entendendo qual é a dinâmica da ciência mas pras pessoas que buscam entender por curiosidade né que a gente fala que a Lega no sentido dela não ser da comunidade científica mas ela se põe a pensar o que é desenvolver uma pesquisa o que significa uma pesquisa dentro do Instituto Butantan nós fizemos o que a gente acabou desenvolvendo um portfólio aonde as pessoas que acessam o site do Instituto Butantan elas conseguem entrar em cada laboratório elas conseguem entrar em cada plataforma e entender qual é a pesquisa que a gente faz então quando se entra no Instituto Butantan e entra na pesquisa e se procura desenvolvimento científico se encontra aqui uma plataforma que cada ícone desse quando você acessa você tem automaticamente quem são os pesquisadores que trabalham com essas temáticas e o que cada temática representa para o Instituto Butantan e isso foi interessante porque a gente já sentiu uma proximidade extremamente importante da comunidade como um todo com a pesquisa feita dentro do próprio Instituto no momento onde a gente era muito conhecido por ter aí um parque imenso de demonstração inclusive de serpentes eu acho que a maioria das pessoas que visitaram o Butantan não tem como não ter ido a um museu a um serpentário e hoje a gente está sendo muito reconhecido pelo Instituto da Vacina mas esse foi um primeiro passo das pessoas encontrarem de uma maneira mais palatável o que acontece no parque científico do Instituto Butantan então foi um trabalho feito por uma pesquisadora a doutora Maís Esplendori e foi um trabalho que a gente sentiu o impacto e a gente já havia entendido que a gente abriu aí uma porta importante entre a comunidade a comunidade científica e a comunidade não científica a população de um modo geral então isso foi um trabalho bem importante que realmente a gente entendeu que impactou então de uma maneira geral também eu trouxe para vocês então o número de publicações que nós fizemos de 2018 a 2021 e o que é muito interessante no momento onde os pesquisadores tiveram que se afastar da bancada eles aproveitaram esse momento para se aproximar da escrita dos artigos então vocês observam que de uma maneira muito interessante em 2020 nós tivemos um aumento do número de artigos publicados então o Butantan não estava ali na sua totalidade a parte científica na bancada mas os alunos os seus orientadores sentaram e foram escrever os seus artigos científicos e foram agilizar toda essa parte que era possível fazer de uma maneira home office então isso como diretora do centro de desenvolvimento eu fiquei muito contente porque é um reflexo importante para a instituição e nós aí como a gente diz não deixamos a peteca cair continuamos com a nossa produtividade e esses números eles ficam à disposição no repositório dentro do site do Butantan então até deixei o símbolo bonitinho repositório Instituto Butantan então se vocês tiverem a curiosidade de saber as principais revistas os principais pesquisadores em relação ao número de publicações as patentes que a gente desenvolve os artigos que são relacionados com iniciação com mestrado com doutorado então nós temos toda essa parte muito bem descrita para que as pessoas possam ver e possam entender de que maneira o ensino ligado à pesquisa dentro do Butantan consegue através das suas agências de fomento produzir o conhecimento científico e consolidar esse conhecimento científico através de publicações para todas as pessoas o acesso aberto sejam elas ou não da comunidade científica então isso para a gente é extremamente importante e junto com esses índices nós continuamos com as monografias e conclusões de curso então nós concluímos 28 em 2019 conseguimos concluir 22 em 2020 então também de alguma forma nós demos todo o amparo aos alunos para que essa parte pudesse ser concluída e ele não tivesse a sua parte acadêmica dentro da sua universidade prejudicada Bom e quando a gente pensa na área de ensino integrado à pesquisa e eu não tinha como não trazer para vocês o que significa todos esses números todo esse desenvolvimento científico dentro das nossas linhas tradicionais do parque científico como é que isso impactou ou como foi impactado pela Covid-19 esse símbolo Butantan contra a Covid-19 eu faço parte dessa história isso na verdade é um bottom esse bottom nós desenvolvemos em abril de 2020 não sabíamos o quanto ainda tínhamos pela frente e hoje a gente olha e fala nossa se a gente soubesse ainda o quanto que viria mas por que que nós fizemos esse bottom foi justamente para diferentes alunos principalmente alunos de pós-graduação que participaram da rede que eu vou apresentar para vocês em suas universidades e que bravamente sem conhecer a doença como nenhum de nós conhecíamos se dedicaram a uma causa maior se dedicaram à população então num reconhecimento depois de um mês e meio quando a gente abriu o laboratório dentro da instituição mas a gente constituiu a rede coordenada pelo Butantan integrando 29 laboratórios na sua totalidade na sua praticamente totalidade universidades e com esses pós-docs pós-graduandos completamente envolvidos com essa empreitada eu acho que esse é o termo nós fizemos esse bottom uma carta em reconhecimento porque dali eles já mostravam que eram profissionais da área da saúde e que se a saúde precisava desses profissionais eles estavam ali então isso foi uma homenagem mal sabíamos nós que ainda era tão no início da pandemia mas a gente já sentia a importância de todos esses esses profissionais que eu digo já são profissionais em aprimoramento que são os pós-graduandos envolvidos com a COVID dentro do Butantan e com a rede então de uma maneira rápida só para vocês entenderem nós abrimos uma área dentro do Instituto Butantan com todas as necessidades que as agências reguladoras solicitam então desde a Municipal Estadual até Federal então a Covisa a Vigilância Sanitária e a Anvisa então a área foi totalmente certificada para que esses profissionais pudessem trabalhar no caso do Butantan esses profissionais já foram contratados eram pós-graduandos que já haviam concluído ou estavam para concluir suas dissertações ou teses e já foram absorvidos pela Fundação Butantan para serem tecnologistas em nível superior dentro da área estratégica então todo esse pessoal que vocês estão vendo são pessoas que vieram da academia para dentro da área diagnóstica então nós montamos a área nessa época nós estávamos ajudando aí nosso irmão de Secretaria da Saúde que é o Adolfo Lutz então nós saímos aí de uma semana de 700 testes depois de alguns dias nós já tínhamos feito 6.370 testes numa época onde a imprensa fazia contagem tubo a tubo então o que que acontecia por que que as pessoas não tinham laudo por que que demorava para sair laudo e daí veio a necessidade da constituição da rede então essa rede que eu falo para vocês que é a plataforma de laboratório diagnóstico é maciçamente composta por esses institutos de pesquisa por esses profissionais que eu narrei para vocês e que estão todos eles nessa dinâmica até o presente momento então foi um trabalho que nos rendeu cerca de 6 milhões de testes e o que mais me orgulha de tudo isso é que são testes vindo da rede pública nós fizemos um trabalho voltado à população que não teria condição principalmente no início da pandemia de pagar aí 300, 400 reais que é isso que se pedia num teste aqui em São Paulo então nós atendemos aquelas pessoas que eram atendidas no posto de saúde nas AMAS nas UBS foi para essas pessoas que a rede trabalhou então isso realmente é um orgulho muito grande para o Instituto Butantan e para essa rede então nós fizemos toda uma sistemática de como deveria ser essa coleta nos postos o que era determinado pelo Ministério da Saúde e de que forma essas amostras entrariam no Instituto Butantan principalmente nessa coordenação que era feita em loco era feita diariamente ponto a ponto então aonde você tem um crescimento de número de testes para onde esses testes podem ir com o objetivo central de até 48 horas na época esse teste tinha que estar de volta na mão do médico que solicitou porque a gente entendia que era fundamental o médico realmente ter a certeza que a síndrome gripal ou mesmo o sintoma manifestado ele estava correlacionado ao Sars-CoV-2 e não a um outro vírus então isso para a gente era extremamente importante criamos os kits para mandar para esses diversos laboratórios esses diversos profissionais ligados à rede para que a gente desse celeridade a todas aos exames constituímos dentro do Butantan todo um armazenamento disso almoxarifado destinado a isso e não só essa parte de insumos que não era trivial não existia insumo não existia ponteira não existia nada nós tivemos que fazer aí um trabalho muito grande com a parte de compras que nos auxiliou demais para que a gente achasse esses insumos e parcerias principalmente nacional e novamente eu me lembro acaba me trazendo um pouco o que o professor Fábio colocou que no fundo a gente começou a entender o que significava o Instituto de Pesquisa junto com empresas nacionais o que essa parceria traria de benefício à saúde pública então nós começamos através de como datos ou seja seriam empréstimos de máquinas para que esses laboratórios dentro das universidades pudessem aumentar a sua capacidade e pudessem manter o seu ritmo e isso foi necessário isso foi possível justamente foi necessário e foi possível pela integração entre o Instituto de Pesquisa e entre empresas nacionais empresas que nasceram de startups empresas que também tiveram fomentos de agências para poder se desenvolver e fizeram a diferença num momento muito crítico que nós estávamos vivendo e daí nós passamos para uma segunda etapa então junto com a parte de RT-PCR que é até hoje até esse momento o teste ouro para dizer se o indivíduo tem ou não tem o vírus que desencadeia a Covid-19 nós passamos também a integrar dentro do Instituto Butantan a plataforma sorológica então naquele momento também isso eu estou falando de junho de 2020 isso se fazia importante principalmente para as cortes ou sejam comunidades específicas que nós investigávamos principalmente para que a gente pudesse auxiliar em políticas públicas que obviamente cabe à Secretaria Municipal e à Secretaria Estadual mas a gente conseguia dar esse tipo de dado informar onde estariam barreiras sanitárias importantes e foi dessa forma que nós nós constituímos a área de sorologia dentro do Butantan começou com esses estudos direcionados e num espaço curto de tempo nós começamos a ser aí uma área importante para o desenvolvimento dos estudos tanto da CoronaVac como agora da ButanVac e novamente esses profissionais que estão engajados com essas atividades são na sua grande maioria profissionais formados na pós-graduação seja do Butantan seja na pós-graduação de outras instituições mas sob a orientação dos pesquisadores do Instituto Butantan então novamente a participação imprescindível desses profissionais que não só executam não tem só a parte técnica muito refinada o senso crítico científico ele é extremamente importante porque muitas vezes eles sentam eles sugerem o delineamento eles contribuem de uma maneira muito importante para o desenvolvimento dos projetos e realmente a gente evidencia profissionais completos do ponto científico técnico num desdobramento muito natural no final do ano quando a gente no princípio entre agosto e setembro a gente teve uma sensação de uma diminuição de testes a gente de repente retomou e se superou chegamos a 26 mil testes por dia na rede ou seja alguma coisa estava acontecendo e obviamente qual foi a pergunta qual é o cenário das variantes no estado de São Paulo o que está acontecendo para essa retomada do crescimento de número de testes e esse é o tipo do crescimento que não é positivo então nós criamos uma segunda rede que ela foi batizada de renda de alertas das variantes essa rede consta ela é composta por pelo menos de sete a oito universidades junto com a gente e esse trabalho ele foi um trabalho importante porque o que que acabou acontecendo com tudo que a gente passou a sequenciar nós passamos a constituir boletins que fica à disposição de todo e qualquer cidadão todo mundo que entrar no site do Butantan vai ter acesso desde o primeiro boletim até o último boletim então nós começamos a fazer numa época onde o o país tinha por volta de mil e duzentos sequenciamentos hoje de março até o presente momento nós já sequenciamos mais de vinte e três mil exames positivos então realmente a gente superou muito o número de testes nós temos aí o mapeamento do estado de São Paulo inteiro isso é fundamental e a gente só foi entender o impacto disso de verdade como a gente fala extra muros quando a gente começou a ser acionado por instâncias como por exemplo o Banco Central como as embaixadas para tomada de decisão tanto econômica quanto abertura abertura liberação para visto e eles tinham de uma maneira muito sólida sempre a mesma afirmação que o boletim ele era muito bem constituído e ele era utilizado sistematicamente toda semana para qualquer tomada de decisão e novamente nós estávamos aí contribuindo com não só com o estado de São Paulo mas contribuindo com o país nesse sentido né então deixa eu só abaixar porque eu não sei o quanto que nessas apresentações o slide passa né então nós temos aí um número grande de pessoas envolvidas com a rede diagnóstico são quase 40 profissionais que se conversam diariamente para que toda quarta-feira o boletim esteja disponível no site do Butantan novamente para toda pessoa todo e qualquer cidadão tem acesso a esse boletim dizem que pode ser sorte de principiante de alguma forma eu até acredito nisso quando a gente iniciou na primeira semana que a rede começou a sequenciar nós encontramos né a variante sul-africana mas é o que a gente fala do jeito que a gente encontrou ela sumiu ela desapareceu mas encontramos o suficiente para que a gente já pudesse depois de uma semana fazer o que a gente chama de um pré-print né que é uma prévia comunicação do achado antes da sua publicação efetiva então a rede já começou a produzir o conhecimento científico e disponibilizar esse conhecimento científico novamente não só a população né a comunidade científica como a comunidade não científica então isso também foi extremamente relevante para nós então além para constituir a rede o Butantan novamente ele trouxe uma área nós constituímos uma área chamada centro analítico genômico proteômico com o apoio do insumo muito grande da FAPESP novamente agência de fomento aqui né em parcerias com projetos científicos mas que já trazem essa vertente de impacto na saúde pública então nós conseguimos o investimento tanto da fundação na parte de equipamentos mas toda a parte de insumos usados para fazer o sequenciamento todo o financiamento FAPESP então importantíssima essa parceria esse apoio das agências de fomento nesse momento também então o nosso boletim ele tem essa característica ele traz os números dos testes de RT-PCR feitos para essa com esse objetivo quais os positivos que nós vamos sequenciar a partir de um percentual então nós começamos através do que era preconizado pelo artigo do Reino Unido por volta de 11% hoje a gente trabalha por volta de 34% dos positivos para o sequenciamento então a gente tem um panorama muito bem feito de qual é a situação das variantes no estado de São Paulo e de repente vocês perguntam mas por que para o Butantan é tão importante ter esse conhecimento então além da gente agregar para as políticas públicas obviamente o ponto central para o Butantan é desenvolvimento de vacina e quando você tem uma pandemia nós entendemos que a pandemia ela trouxe a oportunidade de você acompanhar uma doença em tempo real então hoje influência outros vírus vão poder ter uma oportunidade de ser acompanhado o que a Covid o tempo todo o SARS-CoV-2 o tempo todo aconteceu com ele em relação ao Butantan então entender como isso tudo acontece nos ajuda a pensar a vacina nos ajuda a tomar decisões ou mesmo anunciar para a população o quanto que as vacinas desenvolvidas elas têm amplo espectro em relação a essas variantes ou em que momento nós vamos ter que repensar para que ela passe a contemplar as outras variantes então essa é a importância para o Instituto Butantan desse estudo então a gente mostra diferentes distritos regionais de saúde então cada do interesse de cada um entra vai olhando a gente vai associando com as principais variantes encontradas então ele é muito rico de informação isso é interessante para os estudantes é interessante para o pesquisador e é interessante para todo o profissional da área da saúde ligados a políticas públicas a gente faz sempre as highlights então aquela semana quais foram as principais informações que nós conseguimos a partir da rede então isso também é um resumo importante que a gente deixa e aqui depois o Marcos disse dá para ver porque para mim vai estar ok mas depois ele disse vocês conseguiram ver os artigos que a gente acaba publicando demonstra por exemplo esse tipo de informação quando nós trouxemos a variante delta mas como é que a delta foi ganhando o estado de São Paulo como é que ela foi aparecendo então através do estudo da rede de sequenciamento a gente conseguiu demonstrar toda a rota de entrada dessa variante novamente qual a importância disso para o Butantan diretamente é entender o que vai acontecer com essa variante se novamente ela vai se modificar mas em parceria com instâncias superiores a gente consegue dar subsídios de tomada de decisão para secretarias municipais e a estadual então novamente esse papel que nós sempre fazemos em parceria com as outras áreas bom deixa eu ver aqui próximo deixa eu ver se tem opa aqui bom então dessa rede hoje nós já temos pelo menos um dois três trabalhos já publicados aqui eu coloquei submetido mas quando eu montei na sequência ele foi aprovado e aí eu não quis mais mexer na apresentação essa semana ele foi aceito para publicação e isso é importante por quê? porque gerar o conhecimento abre a chance da discussão a gente consegue abrir uma discussão entre a comunidade científica e isso é extremamente importante então o Butantan com tudo que a gente vivenciou com a parte das vacinas a gente tem isso muito forte nós temos que anunciar a comunidade científica com nossos achados e abrir toda e qualquer oportunidade de críticas sugestões questionamentos porque é desse jeito que a gente consegue refinar e consegue entender se os delineamentos propostos eles são adequados e se a gente realmente tem uma visão mais clara mais concreta das próximas tomadas de decisão das próximas diretrizes então esse papel a gente vem cumprindo é uma loucura vou dizer para vocês que é uma loucura porque do mesmo jeito que a equipe trabalha de uma maneira muito forte entre detectar os positivos sequenciar olhar todas as bases parear e ter certeza que dá para depositar que aquilo realmente está correto e na sequência publicar é um trabalho insano a gente sai de uma semana e começa a outra semana então novamente um reconhecimento a esses profissionais a esses alunos que hoje são nossos profissionais e graças a eles tudo isso é possível não é um trabalho trivial é um trabalho extremamente cansativo apesar de prazeroso mas ele não pode perder o ritmo porque nós não podemos perder nada pode ficar na gaveta aquilo que nós evidenciamos que nós notificamos nós temos que apresentar à comunidade científica e numa última tomada de decisão para eu encerrar minha apresentação novamente num desdobramento nós fizemos e novamente professor Fábio lembrando aí da tua apresentação nós pegamos a ideia do que a gente estava vivendo dentro do Butantan com uma área diagnóstica de RT-PCR de sequenciamento e juntamos com a empresa as empresas que são parceiras do Butantan e desenvolvemos uma tecnologia que pudesse levar a ciência para as pessoas levar na cidade das pessoas e foi assim que nasceu o Lab Móvel do Instituto Butantan então é um container de 3 metros quadrados onde eu tenho no primeiro vidro a área de RT-PCR e no segundo vidro a área de sequenciamento então nós construímos idealizamos um mês e meio tem que estar pronto tem que estar pronto e no dia 4 de agosto nós conseguimos entregar esse container na cidade de Aparecida foi a primeira cidade que nós trouxemos o Lab Móvel então isso aqui é para vocês terem uma ideia de como ele é por dentro e na verdade deixa eu só assim aí eu acho que eu faço aqui para ver ah então me avisa Marcos por favor eu acho que tudo que tem animação acontece isso agora você está vendo agora sim o anterior não ah então tá então tudo que tiver animação acho que acontece isso então por que que foi como é que foi possível você chegar numa tecnologia que você conseguisse tirar um laboratório que é NB2 quer dizer ele tem que ser lacrado ele tem que ter todo aquele cuidado porque você não pode ter escape na área como é que a gente de repente conseguiu levar um laboratório para toda e qualquer cidade então o segredo do Lab Móvel é a cabine NB2 ela é totalmente automatizada então você não tem a necessidade de manipular de abrir a cabine para manipular uma vez que o tubo está lacrado lá dentro ela é lacrada também e quem abre o tubo quem pipeta e quem fecha o tubo é o robô então através dessa desse NB2 a ideia do Lab Móvel foi possível porque senão nós não conseguiríamos levar o laboratório próximo à população então esse é o nosso foi o grande passo de desenvolvimento tecnológico de pegar áreas grandes dentro do Butantan converter numa área de 3 metros quadrados e ainda trazer assim do lado da população as pessoas encostam no vidro e as pessoas acompanham o trabalho do Instituto Butantan então esse aqui também deixa eu ver se eu faço assim para aparecer para vocês então a gente leva é só para vocês terem ideia como é que isso chega isso aqui foi o container chegando na na cidade de Aparecida então é uma dinâmica muito grande é uma equipe que vai que organiza depois faz toda as diretrizes necessárias para que o container seja aí levado então retire leva e adequa o container então realmente é um trabalho extremamente árduo mas de novo vale muito a pena e como eu disse para vocês a maior alegria da gente é poder ver isso aqui as pessoas integrando as escolas vindo Santos foi um sucesso Santos a gente pegou uma foto que tinham assim 500 pessoas na praça né participando da dinâmica entendendo como é que você tem equipamentos extremamente refinados e esses equipamentos estão completamente à disposição da população né completamente à disposição de exames importantes para a população então a gente faz uma interface de divulgação científica muito grande então os nossos profissionais que estão vindo aí da pós-graduação são importantes porque eles têm são imunologistas são microbiologistas são farmacologistas então eles conseguem além de tudo ainda fazer essa interface com as crianças com a comunidade de uma forma geral e trazer a informação de uma maneira mais popularizada mais simples mas que assim a gente vê que realmente chega porque as crianças de 7 a 11 anos elas são incríveis como elas têm perguntas absolutamente inteligentes assim sacadas fantásticas e a gente entende o quanto que para elas além de elas prestarem atenção elas são multiplicadoras são elas que vão chegar e vão conversar em casa como é que a ciência de um instituto de pesquisa está chegando na casa das pessoas através dos testes através dos laudos e isso para a gente também foi ganhar uma divulgação científica discutida por anos e um ano a gente conseguiu ter uma abrangência muito grande da importância da divulgação científica com a comunidade não científica isso realmente foi uma coisa assim fantástica isso para mim tem um valor assim incomensurável então depois foi Santos como eu disse para vocês e o que significa todo esse fomento na pesquisa o fomento que hoje está dentro do desenvolvimento da pesquisa ligada à resposta rápida à saúde pública uma plataforma institucional constituída numa pressão feita pela covid-19 mas que está constituída qual a importância disso para o Instituto Butantan então hoje essas áreas elas trabalham ainda em relação à covid mas elas são áreas agora esses laboratórios constituem uma área que vai fomentar o próprio instituto na sua missão de desenvolvimento de vacinas então são outros vírus agora de interesse nesse momento trabalhamos não só com a finalização aí dos dados que envolvem a Coronavac mas o desenvolvimento da Butantan isso é uma realidade nossa do dia a dia então todo dia você tem reunião sobre isso você tem a integração dessas áreas para que essas coisas possam acontecer então a partir da covid-19 o Butantan acabou trazendo todo esse parque à sua própria disposição e obviamente à disposição de qualquer órgão público ou mesmo qualquer empresa que de repente seja interessante a gente participar e a gente desenvolver principalmente quando o reflexo ele vai ser na resposta pública porque uma coisa para a gente ficou muito clara não dá mais para fazer uma pesquisa que não tenha a celeridade quando você está impactando na resposta para a saúde pública nós aprendemos as duras penas mas nós aprendemos a trabalhar diferente nós aprendemos a dar resposta a resposta ela tem que acontecer ela não pode mais esperar diferentes níveis de desenvolvimento de pesquisa então a pesquisa obviamente dirigida é diferente de uma pesquisa básica mas nós aprendemos a trabalhar desse jeito e eu acredito novamente aí pensando na apresentação do professor Fábio o quanto que isso vai mudar não só os projetos não só os profissionais que estão indo para a pós-graduação mas a forma de pensar das próprias agências de fomento em dar o fomento justamente para esses projetos que tem esse objetivo de uma maneira muito mais rápida muito mais direta você trazer uma solução ou você mitigar de uma maneira importante uma problemática da saúde pública e isso para o Butantan que é uma instituição ligada à Secretaria da Saúde é fundamental então realmente para a gente foi uma lição e uma lição aprendida eu acho que a gente não tem mais como voltar atrás eu não sei se a gente gostaria de voltar atrás e novamente com a experiência que foi trazer o profissional da pós-graduação e ver como esse profissional ele veio muitas vezes de uma pós-graduação acadêmica mas a capacidade dele integrado com essa urgência como funciona e como a gente chega numa tomada de decisão de uma maneira assim muito rápida então realmente funciona e são profissionais que agora vocês que estão aí me assistindo que vocês muitas vezes vão parar para pensar de que forma ainda que vocês entrem na área acadêmica de que forma vocês vão querer trabalhar o projeto de que forma vocês vão querer a pesquisa de vocês essa pesquisa ligada a essa necessidade de saúde pública eu particularmente eu vou dizer que eu nunca me senti tão útil na vida eu nunca me senti tão a serviço da vida tão funcionária pública para mim realmente foi uma história difícil como para todos nós mas foi um divisor de águas extremamente importante na minha carreira e na minha vida pessoal então é só para vocês olharem o portal tudo isso que eu mostrei para vocês vocês encontram nesses ícones quando vocês entram no portal do Instituto Butantan então tudo que eu apresentei para vocês está à disposição de vocês e como a gente costuma todos os dias isso é um mantra dentro do Butantan através de todas as iniciativas é o Butantan a serviço da vida e o que tiver que ser desenvolvido estamos prontos e estamos a serviço da comunidade e a integração das áreas e a integração de outras universidades conosco realmente é absolutamente fundamental é isso que eu tinha para trazer para vocês eu espero que eu tenha agregado para vocês e novamente eu gostaria de mencionar a satisfação de poder participar desse encontro com vocês muito obrigada prazer imenso que prazer imenso professora poder ouvi-la foi muito bacana é eu sou um eu sou um choreu professora então assim eu estou aqui no olho lacrimejando e ver a sua fala final porque é bonito de ver é bacana de ver alguém apaixonado porque faz e quando a gente faz com amor com paixão não tem não tem segredo pra eu não passar vergonha sozinho deixa eu convidar aqui pra nossa conversa a professora Ana Paula Bazo prazer professora mais uma vez seja bem Ana Paula prazer obrigada Ana Paula pelo suporte viu muito obrigada imagina eu que agradeço a professora Sandra prontamente acho que nem não deu nem 24 horas ela me respondeu não eu vou sim né foi né ficamos muito contentes e ainda mais contentes com a sua palestra de hoje a gente consegue já conhecia o Butantan mas parecia muito distante e aí com a covid-19 se tornou popular né entre nacionalmente né que coisa boa só que a gente ainda não tinha noção de tudo que vocês fizeram e estão fazendo né acho que a gente estava focado só na questão da da CoronaVac e não estava mais não sabia de outras coisas e hoje a gente né viu tão né a sua fala foi tão boa foi tão demonstrativa né das ações que vocês estão fazendo né e mostrou achei muito interessante o LabMóvel porque acaba mostrando a conexão né pesquisa ensino e extensão de uma forma brilhante né e a gente às vezes está dentro da universidade de laboratórios está focado na gente mas o interesse maior é a população né a gente a ciência tem que ser compartilhada com a população para que eles entendam a importância e passem né a enxergar que eles também podem fazer parte disso né agradecemos imensamente por essa por essa fala que nos trouxe né com muita clareza tudo que vocês estão fazendo e ainda ressaltou né o que é a temática de nosso evento a importância da ciência da ciência e dos nossos novos cientistas né eu comecei no Butantan como uma iniciação científica e então a minha carreira foi dentro do Butantan e a gente lá atrás não imagina o que a gente vai poder fazer lá na frente quando é um profissional formado né e a gente como docente também né Ana a gente vê uma angústia poxa vida o mercado será que eu tenho mercado e quando você vê no meio aí de tragédias porque foi a Covid-19 é uma tragédia mas ao mesmo tempo ela abriu uma perspectiva muito grande de absorver esses profissionais pela capacidade de resposta pela capacidade de você no meio ali de um turbilhão você conseguir encontrar alternativas plausíveis ali para que você mitigue algumas situações então eu quis reforçar muito isso respeitando a temática do evento que é justamente envolvendo o evento de vocês que é o CEMPEX que é envolve iniciação científica porque eu fui uma iniciação e eu sei quais são as perguntas que a gente se faz e tá aí então não só eu como diferentes profissionais e esses novos profissionais fizeram esse mesmo trajeto e a gente pôde fazer a diferença aí muitas vezes né no estado de São Paulo com essas ações então é essa mensagem maior que eu gostaria de deixar para os estudantes de verdade Ana deixa eu só complementar eu acho que a gente tem eu tenho três perguntas aqui posso professor rapidamente claro claro olha tem aqui eu não recordo agora se é nosso professor nosso aluno mas o Rafael Elias Betial questionando a noite professora existe algum número percentual de vacinados para que a gente consiga atingir uma normalidade olha a sua pergunta é boa a sua pergunta é extremamente boa o que a gente discute muito dentro do Butantan Rafael é isso? Rafael Rafael o que a gente é Rafaela ou Rafael? Rafaela eu acho que é Rafael é acho que o que a gente vem discutindo muito dentro do Butantan as vacinas de um modo geral a gente viu que elas são importantes elas impactaram e uma das discussões nesse sentido que a gente faz e que a gente foi muito questionado a gente fez muita reportagem nesse sentido foi quando a Delta começou a tomar conta de São Paulo mas ela não trazia uma complexidade de casos e de quadros clínicos como estava esperando e naquele momento a gente começou a entender o cenário e obviamente a gente estava saindo de uma P1 que foi sim teve um impacto importante no início do ano e nós tínhamos aí cidades com 98% de leitos ocupados e de repente a Delta não tinha esse comportamento então obviamente além da presença prévia da P1 já era uma uma mensagem muito clara que a vacina ela estava se impactando agora para eu entender na totalidade o que que eu posso hipotetizar para você de tudo que a gente observa primeiro então volta lá porque que é importante a gente mapear a gente entender sequenciamento justamente para que a gente consiga num tempo muito breve entender se alguma variante quando ela mutou ela saiu da estratégia vacinal e isso seria um problema agora mesmo que você tenha ainda casos vamos supor que hoje você tenha uma ampla vacinação terceira dose todo mundo e você ainda tenha casos o que não pode acontecer são casos graves você pode assim como H1N1 a gente toma às vezes você tem também a gripe só que você tem um quadro absolutamente mais leve aquilo não te leva a uma frustração ou um complicador então o objetivo central da vacinação é principalmente esse não é a gente chegar no zero o zero de morte sim em decorrência disso sim mas não o zero de contaminação então pra gente primeiro o importante é isso segundo pra gente é muito claro que as vacinas estão impactando nisso e terceiro não podemos esquecer que enquanto variantes estiverem acontecendo a gente tem que entender o quanto isso não vai impactar ou que de repente passa a impactar porque escapa da vacina ou seja a nossa vigilância ela vai ser constante nesse sentido perfeito e a segunda pergunta que eu tenho ela fala assim a pesquisa na modernidade ganhou um importante destaque logicamente com a pandemia com tudo isso que a gente vive e diante desses desafios que foram né impostos nesse período na visão da senhora a ciência ganha uma nova visibilidade a senhora tocou nesse ponto agora no final principalmente quando fala da interação com a comunidade não científica talvez esse tenha sido a diferença quando a gente começa a deixar a ciência um pouco mais palpável para a grande comunidade perfeito palpável acho que esse é o termo isso mesmo como eu coloquei para vocês devido a covid e tudo que a gente foi desenvolvendo a gente conseguiu fazer o que há anos a gente não consegue que é trazer uma ciência de fato na casa das pessoas então a gente comenta entre nós né os meus pais perguntam eles fazem pergunta que jamais em uma outra situação eles fariam para eles a vida inteira que eu fiz ciência é uma coisa inatingível uma coisa que não vou perguntar porque ela vai falar um monte de coisas que eu nem sei eu não entendo o termo os termos são técnicos eu não sei que célula é essa e de repente são pessoas que estão discutindo com você estão discutindo índices estão discutindo as projeções olha mas tem fulano eu vi uma entrevista que ele acha tal coisa mas aí eu vejo que vocês estão fazendo tal coisa então de fato no espaço muito curto de tempo nós trouxemos a ciência como tema numa mesa de almoço então eu vejo e não é só na minha família as pessoas sentam no domingo e a gente discute ciência ou seja sim eu acho que foi um objetivo atingido e de novo Marcos eu acho que a gente aprendeu um modelo e talvez esse modelo vai nos levar sempre num sucesso maior a gente também aprendeu a conversar com a comunidade não científica isso foi um aprendizado pra gente importantíssimo e graças a se Deus quiser não terá retorno é daqui pra melhor então as crianças interagem mas os pais dessas crianças interagem criança visitar o parque do Instituto Butantan isso é uma rotina mas a criança se o pai da criança discutir ciência como se discute hoje não isso é uma coisa de agora então nós mudamos acho que a gente virou uma chave nós entendemos qual seria uma via de diálogo e principalmente você sair do abstrato quando a gente leva um LabMove você mostra pras pessoas o que é o equipamento e o que ele faz com o teu material ali dentro faz todo sentido então você aproxima a pessoa da curiosidade das perguntas porque ela entendeu ela conseguiu visualizar o que a gente às vezes escreve e fala e aquilo realmente perde muito sentido porque ela não consegue visualizar então a gente quebrou barreiras extremamente importantes agora a gente não pode perder a mão é daqui para melhor a gente tem que caprichar perfeito bom aqui as perguntas fechadas professora Ana Paula gostaria de complementar com mais alguma coisa então mais uma vez muito obrigada professora Sandra acho que o professor é um prazer imensamente nosso também acho que o professor Fábio não está aqui também mas agradecemos muito eu vi que tinha algumas perguntas para ele mas infelizmente ele tinha um outro compromisso teve que sair nós ficamos de enviar essas perguntas quem sabe eles nos respondem e a gente compartilha com vocês futuramente relembrando relembrando então que amanhã continua o nosso evento amanhã são palestras divididas por áreas vocês podem no mesmo local onde vocês acessaram hoje vocês tem toda a relação de palestras para quem ainda não se inscreveu pode se inscrever ali vai continuar aberta a inscrição agradecemos também a presença de todos os colegas os professores os alunos e agradecemos também todo o apoio que a coordenação os nossos coordenadores de curso nos deram para esse evento a nossa coordenadora de extensão também a Vanessa que nos ajudou muito nessa parte nessa organização ao reitor ao vice-reitor professor Leonardo pro reitor de ensino de graduação professor Dimas pro reitor de pós-graduação ensino pesquisa e extensão toda essa equipe que nos deu suporte para fazermos esse evento e hoje agradecemos a todos eles e também a professora Sandra que contribuiu imensamente conosco foi um grande prazer de verdade muito obrigada e um excelente evento para vocês muito obrigada professora perfeito pessoal uma boa noite a todos obrigado pela participação da galera pessoal interagiu bastante aqui a gente não conseguiu compartilhar todas as perguntas mas é bacana de ver que está todo mundo aí eufórico com vontade de participar professora Sandra um grande abraço prazer em tê-la conosco professora Ana Paula uma boa noite até amanhã boa noite até tchau 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 tchau